Verrugas na pele ou em mucosas, muitas vezes ignoradas, podem levar a vários tipos de câncer, principalmente de colo de útero. São sintomas do HPV. A gente sabe que hoje nós temos uma vida sexual iniciada por volta dos seus 15 anos e por isso o esquema vacinal é anterior à primeira relação sexual. Porque em qualquer relação sexual pode ter o contágio do HPV. Mas infelizmente aqui em Goiás, de acordo com a secretarista do Áudio Saúde, a cobertura vacinal, que deveria ser de 95%, está abaixo do esperado. 70% das mulheres tomaram a primeira dose e pouco mais de 45% a segunda. São necessárias duas doses para a proteção completa. No caso dos homens, pouco mais de 20% completaram essa última etapa. E olha que a vacina contra o HPV é de graça e está disponível em cerca de 900 salas. Está disponível para meninos e meninas de 9 a 14 anos de idade, sendo duas doses com intervalo de seis meses entre uma dose e outra. Então agora recentemente o Ministério também ampliou essa vacinação para pessoas vítimas de violência sexual de 9 a 45 anos. O tratamento das lesões hoje é feito com ácidos e medicamentos injetáveis. Às vezes é preciso cirurgia. Isso na melhor das circunstâncias, quando não se evolui para um câncer. O que a gente tem visto muito é um aumento crescente de lesões que parecem uma verruginha na língua, mas que não melhoram, que essa lesão vai crescendo. E aí nós temos então um diagnóstico de um câncer induzido pelo HPV. O apelo de médicos e da Secretaria de Saúde é que pais e responsáveis levem o quanto antes meninos e meninas de 9 a 14 anos para tomarem a vacina contra o HPV. É necessário fazer as duas doses. Então a primeira dose é feita naquele primeiro ano, então com seis meses após faz a segunda dose, para que realmente tenha a total proteção desse adolescente.